Uma equipe de seis jovens afegãos participa desde segunda-feira de uma competição de robótica em Washington. Eles conseguiram chegar aos Estados Unidos no sábado após seus pedidos de visto serem inicialmente recusados. A presença deles e de outros concorrentes foi inicialmente questionada por causa da proibição de entrada de estudantes de países de maioria muçulmana, uma política de imigração que o presidente Donald Trump pretende apertar. Mas ao enfrentar críticas sobre a ausência dos seis jovens, o presidente ordenou uma revisão da medida. Estamos muito gratos ao povo americano, ao Congresso e especialmente ao presidente Trump. E é por isso que estamos aqui. A equipe participa do primeiro Global Challenge, uma competição internacional de três dias para promover a ciência e tecnologia entre os jovens. Em nosso país não temos muitas facilidades, então usamos coisas mais simples. Podemos usar uma garrafa de refrigerante em um triciclo, como o amortecedor. Porque não temos diversidade de materiais, então reutilizamos o que temos. Uma versão atenuada dos decretos anti-migratórios de Trump entrou recentemente em vigor, restringindo a entrada de visitantes de seis países de maioria muçulmana.